O Instituto Federal do Piauí impulsou 35 novos servidores que serão distribuídos em 15 campi da instituição, além da reitoria. A nomeação de servidor é sempre uma política boa, porque é um momento em que você consolida, no caso, os campi que estão recebendo os novos servidores. É um quadro hoje que é relativamente pequeno, a gente precisa ampliar. Então, isso vem, de fato, atender uma reivindicação dos reitores, especificamente do Piauí, no sentido de que mais servidores para o apoio administrativo às funções do campus e da reitoria. Olha, a gente espera o que a gente já tem hoje, que é uma boa vontade, o compromisso, cada um cumprindo com a sua função, com o seu cargo que foi nomeado. Enfim, quem fez a opção por ser servidor público sabe quais são as atividades de fazer. O que nós esperamos é isso, que continuemos tendo um serviço público de qualidade, que é isso que caracteriza a nossa instituição. Os novos técnicos administrativos foram aprovados em concurso público em 2012 e atuarão como auxiliares de administração, técnicos em contabilidade, técnicos de laboratório, programadores visuais, odontólogos, pedagogo, psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros e assistentes sociais. Então, agora, nessa nova etapa, eu espero continuar contribuindo com a instituição, só que agora, realmente, na área que eu me identifico, que é a programação visual. Após a posse, os novos servidores participaram da ambientação, recebendo orientações sobre a instituição, o serviço público, seus direitos e deveres. Bom, minhas expectativas são as melhores possíveis. Eu estou muito ansiosa de tomar posse hoje e logo entrar em exercício, uma área nova para mim, da educação. E eu estou bem feliz, entendeu? De entrar no IFP, que é um concurso que eu sempre quis fazer.